Fala, bandolinista! Aqui é o Rafael Ferrari e mais uma dúvida de você que eu vou responder nesse vídeo. A corda do bandolim, ela é dupla ou ela é individual? Ou seja, eu tenho que tocar individualmente as cordas de cada par ou eu tenho que tocar elas juntas? Se a gente pegar o cavaquinho, por exemplo, você vai dar a palhetada e vai ter uma corda só. Então, aquela corda é a corda que você vai ter que tocar. Por exemplo, a primeira corda, Ré. No bandolim, a primeira corda é um Mi. E você vai tocar sempre as duas juntas. Por isso que o bandolim dá esse somzinho que parece já naturalmente um trêmulo, algo um pouquinho trinado. Então ele tem esse somzinho e quando a gente faz o trêmulo, fica mais evidente ainda. Então, quando eu toco o trêmulo, isso se acentua ainda mais. Então, sim, você tem que tocar sempre as duas cordas. Nunca individualmente, a não ser que você queira fazer algum efeito meio maluco, alguma interpretação. Mas, em geral, o bandolim tem cordas duplas e, sim, cada palhetada é nas duas cordas. Cada duas é exatamente a mesma nota. Diferentemente da guitarra portuguesa, que tem algumas notas em uníssono, que são as mesmas, e algumas oitavadas, ou seja, uma corda mais fininha e uma grossa no mesmo par. E também da viola caipira, que tem uma corda mais grave e uma mais aguda no mesmo par. Então, são instrumentos peculiares. O bandolim são sempre cordas duplas com a mesma nota. E se você gostou, não se esquece de seguir, curtir esse vídeo e deixar um comentário. Você já sabia disso? Você estava tentando tocar uma corda de cada vez? Você achou estranho a guitarra portuguesa ou a viola caipira ter notas diferentes na mesma corda e o bandolim não? Comenta aí para a gente saber e nos vemos tocando bandolim.